Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui pra falar mais de Internacional, o Colorado ontem à noite lá no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, empatou com o Guairinha, um a um, resultado que devido às proporções e tudo que o Guairinha poderia oferecer pro Inter, acaba sendo um resultado não muito bom e a atuação, pelo menos no primeiro tempo, deixou a desejar do Internacional. Mas isso já é capítulo passado, agora o Inter já vira essa chavinha, pensa em juventude no domingo e já se reapresenta nesta tarde lá no CT Parque Gigante. Antes da gente falar mais de Internacional e quero falar aí sobre uma joia da base que está próxima de renovar com o Internacional, a camisa número 2 que vazou aí nesta sexta-feira e a gente vai falar mais disso na sequência por aqui. Primeiro eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que te manda a notificação dos próximos vídeos, tá bom rapaziada? Inclusive sobre isso, só pra explicar, geralmente estou no CT Parque Gigante nesses dias de treinamento, pelo menos à tarde, eu tô lesionado, tive uma lesão no joelho, vou provavelmente ter que fazer uma cirurgia, por isso não estou lá no CT Parque Gigante, mas claro, a Rádio Grenal lá, meus colegas estão cobrindo em loco essa reapresentação internacional depois do empate contra o Guairinha de ontem à noite pela Copa Sul-Americana. Pessoal, a gente vai falar muito dessa questão das finalizações, porque eu acho que é importante a gente salientar isso, é um problema que o Inter tem antes do trabalho do Mano Menezes, o Inter já era uma equipe pouco efetiva, que não fazia muitos gols, a gente vale a recordação que no trabalho do Alexander Medina, essa também era a principal crítica, já era também com o Diego Aguirre, mas no trabalho do Medina ainda nesse ano, o Inter no terço final tinha dificuldades tanto pra finalizar, criar chances, mas também quando criava essas chances, tinha dificuldade pra marcar. E nesse início de trabalho do Mano Menezes, gosto de salientar isso, é um início de trabalho ainda, o Inter vem tendo também essa dificuldade. Estreia foi contra o Fluminense, 1x0 gol do Alemão. Depois, na outra terça-feira, na Copa Sul-Americana contra o Independiente de Medellín, 1x0 gol do Alemão. Nesses dois jogos, poucas chances criadas pelo Inter, quando criadas, a maioria, o Inter errou, mas acabou ganhando, é verdade, com o gol do Alemão nesses dois jogos. E aí tem o jogo do final de semana passado contra o Havaí, no estádio Beiraíl, o Inter empatou em 0x0, criou algumas oportunidades, e é verdade, não tiveram chances tão claras assim, teve uma oportunidade com o Wanderson, outra com o Alemão, mas não foram grandes chances. É verdade que o goleiro defendeu, mas foram bolas defensáveis pro goleiro. Não teve nenhum milagre, por exemplo, do Douglas Friedrich naquele jogo contra o Havaí. E na partida de ontem contra o Guairinha foi a mesma situação. No primeiro tempo tem uma grande chance com o Depena, tem aquele pênalti mal marcado, é verdade, pelo árbitro no lance do Bruno Mendes com o Astu. E aí o Guairinha abre o marcador, na segunda etapa o Inter cria mais chances, acha um gol, que acha não, né? Foi uma grande jogada, é verdade, do René ali com o Wanderson no lado esquerdo, um tapa de qualidade, é verdade, do Wanderson, mas ainda assim, o Inter empata em 1x1, mais uma partida que o Inter faz no máximo um gol. Isso é algo que o Inter vai aprimorar e vai ter que trabalhar mais as finalizações e começa por hoje à tarde no CT Parque Gigante. A situação da joia da base do Inter que eu queria falar é sobre o Estevão, jogador que inclusive entrou ontem novamente contra o Guairinha. Teve uma polêmica envolvendo a partida do último final de semana contra o Havaí, que ele entra um pouco afoito, entra mal, é verdade, o Estevão. Mas era um jogador que o torcedor vinha pedindo para ter mais oportunidades. Ele que foi aí tricampeão no ano de 2021 pela categoria Sub-20. Ganhou o Brasileirão Sub-20, ganhou a Supercopa do Brasil Sub-20 e ganhou também o Gauchão da categoria. É um jogador que tem qualidade, tá, pessoal? Tem que ter paciência com esse jogador. E é isso que o Mano Menezes, por exemplo, pediu já após aquela partida contra o Havaí. Ontem de novo, ontem ele entrou um pouco melhor. Então é sobre a situação do Estevão que eu quero falar. Por quê? O empresário do Estevão é nada mais, nada menos que o Delciro Sonda, um investidor famosíssimo. Financiou, por exemplo, a vinda do D'Alessandro, ídolo colorado que se aposentou há pouco no Beira-Rio. O Delciro Sonda era um empresário, mas o Estevão está rescindindo o seu vínculo com este empresário e será empresariado por André Cury. André Cury, um dos principais empresários aí no futebol brasileiro, que está mundial. Participou de transferência do Neymar, tem diversos jogadores no Inter, o Maurício é dele, o David é dele. Então, o Delciro Sonda, o André Cury é um empresário famoso no ramo e está fechando, ainda não está 100% fechado, está fechando com o Estevão. O Estevão vai ser um jogador agenciado pelo André Cury e já trata a sua renovação de contrato. Já trata a sua renovação de contrato o Meia Estevão com o Internacional. As conversas já passam a acontecer, já aconteciam quando ele estava com o Delciro Sonda e também já acontecem agora a partir da chegada do André Cury para agenciar o Meia Estevão. Terceiro assunto que a gente vai falar por aqui, a camisa nova do Inter vazou. Segunda camisa, já tinha saído a primeira, faltava a tradicional, a branca. Já saiu, vou botar uma imagem aqui para vocês, também em tela cheia, se preferirem. Mas vai estar a imagem agora aqui para vocês da nova camisa do Internacional, a camisa número 2. Aquele que não é branco, é o off-white, assim como tem na gola da camisa número 1, que é mais tocado para um beige, mas eu confesso a minha opinião, a camiseta está muito bonita. Tem aqui na gola as cores do Rio Grande do Sul, o amarelo, o vermelho, o verde e o tom mais off-white, mais beige dessa camisa nova do Inter que, inclusive, me foi confirmado por uma pessoa da direção que é essa mesmo, essa vai ser a camisa lançada número 2 do Internacional. A gente sabe como é, as camisas acabam vazando, é inevitável, essa é a camisa número 2 do Internacional. Inclusive, deixa aqui nos comentários, viu, tua opinião sobre a camisa, achou bonita, não gostou, o que tu preferir, o que tu mudaria na camiseta, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Mais tarde, pessoal, fica ligado, então já curte o vídeo, ativa as notificações e se inscreve no canal, porque na sequência vou deixar um vídeo após a reapresentação do Inter com todos os detalhes do treinamento, porque tem problemas para o Mano Menezes, o Tyson lesionado, o Alan Patrick podendo fazer a sua estreia, o Moisés já foi relacionado, pode voltar também até a ter minutagem em campo, e a gente vai falar disso na sequência após a representação ser finalizada lá no CT Parque Gigante. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.